E no último perante ali, o Ney, que mesmo ele vai, vai ser feliz, o Itálio volta e vem falar pra mim, vai fazer o gol, vai ser feliz. Então eu acho que a gente tem que manter isso, cara. Pra não ter vaidade, independentemente, que a gente começa jogando por mais tempo do nosso, que deve jogar, que trabalha, que não vai aparecer um pouco da lei, que possa aproveitar. Uma oportunidade que tiver, mata o time grande, o Goiás é time grande. A primeira que vem, a gente mata, a gente vai jogar tranquilo. A primeira que vem, a gente mata, a gente mata, a gente mata, a gente mata. A primeira que vem, a gente mata, a gente mata, a gente mata, a gente mata, a gente mata. A primeira que vem, a gente mata, 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 a gente mata. A primeira que vem, a gente mata, 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 a gente mata. A primeira que vem, a gente mata, 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 a gente mata. A oportunidade que tiver, mata! O Goiás é um time grande. A primeira que vem a gente mata a gente vai jogar campeão. O Paes vai jogar. Professor Didá, o Matheus, o Wesley, o Traesol do Pé, o Thiago também. Vamos lá. A primeira casa tem que ser decisiva para nós. Se nós quisermos, não se ouviu. Olha o dois chameis aí, calma. O primeiro nós ganhamos. Agora você tá tomando. E hoje é pro que é cavalo, mas o Brasil tá dando pra cá. E só dá logo pra nós quisermos. Fala! Vai! 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 Aplausos 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 sesm smarter Telef interpretation Acceler奏 isch Aplausos 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 Com certeza eu sempre fui defender, né, um bola difícil, um pênalti, mas é prazeroso também poder contribuir com a equipe, por exemplo, né, minha obrigação e meu trabalho é pra defender, mas eu sinto feliz eficiente e espero continuar com o que é assim, fazendo gols, né, convertendo, estarei ajudando o meu grupo, que é o que é o que é o que é mesmo. Obrigado. 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 O que é isso? O que é isso? A tendência é essa, vencer em casa e fora, guerrear para poder buscar ponto. E feliz, feliz obviamente de participar dos quatro gols da noite, estar ali presente e poder ajudar. E obviamente ter a oportunidade de fazer os gols e ajudar o Esmeraldinho. A primeira vez que eu faço três gols com essa camisa, a primeira vez que eu entro como capitão no time, foi até surpreendido positivamente pelo professor. Eu só fui saber na hora que nós chegamos para a assinação e acho que isso é mérito do trabalho, do dia a dia, que quem sabe lá reconhece o nosso esforço, o quanto a gente tenta, se esforça para poder colocar o Goiás onde merece. Então que seja uma caminhada aí. Sabemos que ainda faltam muitos jogos, mas nós estamos preparados para fazer uma ótima campanha e conseguir um acesso aí que é tão sonhado por todos nós. E a TV Goiás quer saber qual música você escolhe? É o dinheiro musical do dia da noite? Cara, eu nem sei assim qual música pedir. A última vez que eu fiz foi pelo Internacional. E eu tenho uma música que eu escrevi, concurso com o meu amigo Guilherme Grins, chama O Melhor Plano de Saúde é Viver. Inclusive já pedi, tocou no Fantástico já, pelo Internacional. Então vou pedir de novo a mesma música. O Melhor Plano de Saúde é Viver. E aí vocês vão atrás aí e colocam aí, que é isso. É viver pra caramba, porque eu acho que é o que nós merecemos. Tá aqui, ó. É isso, vai pra casa, biografado com todo mundo. Obrigado. Serei grande hoje, tá? Dá uns parabéns a todos, tá? Não fizemos um bom primeiro tempo, mas melhoramos bem o segundo teste. Tem que lastre para melhorar mais aí. Aos poucos a gente vai subindo em produção. Fiquei feliz também que minha camisa é esse melhor tempo. O outro que está indo, tá ligado. O outro que está indo, tá ligado. Fiquei feliz também que minha camisa é Viver. O melhor plano de saúde é Viver. Eu bebo e fumo para te esquecer. Faço de tudo pra sair da BED. Depois que me socorre é a Unimed. É a Unimed.